Natal é uma pichula, minha irmã! Eu amo! Nossa Senhora! Eu acredito nisso! Sou tua fada, tua cor Estarei sempre a te esperar Música Olá, olheira, olheira! Bem-vindo da Comic Con 2 2019! Xô, teu rango aí, Jovem, né? Mas agora, o que a gente vai comprar esse ano na Comic Con? Que aqui é um negócio... Olha aí, olha aí! Vocês viram isso? Liga a câmera aí! Ligou a câmera, bota o óculos, só que a cara é demais. Mas eu uso óculos, foda-se. Eu também uso. Só quando eu liga a câmera. Muito diferente. Bom, em São Diego, ela é muito voltada para compra e venda. É bem diferente da CCSP, que tem muita ativação. Exato, tem ativação das marcas, dos filmes e tal. Tem os painéis, mas, cara, a maior parte da Comic Con sempre foi isso. Porque era real, assim, a maior parte das ativações da indústria, vamos chamar assim, está lá fora agora. Exatamente. Tem quase nada aqui dentro mais. A galera faz esses campos, né? Cerca uma parte. Aqui agora é só lojinha, mano. Lojinha, é muito consumo, cara. Corredores e corredores. Vem ver Funko, cara. Funko em todos os lados. Os heróis gato. Os heróis gato. Olha aí, pessoal que ama gato. Cara, imagina... Nossa, que medo de um Thanos gato, mano. Você acha o Thanos problemático? Imagina... Imagina o Thanos gato. Caraca. Esses são os estúdios chineses de action figures, estátuas, cada vez maiores. Caraca, é realmente aqui, aqui... É tudo feito na China. Eu não sei se é de propósito, mas ele está levemente suado. Esse cara é novo. Seath Trooper. O que é? Too much. Foi muito demais. O que? Vermelho? Petal de vermelho? É... Comunismo. Aquele ali, eu já tinha achado a forçação de barra. O Imperial Death Trooper? Eu já tinha achado a forçação, então. Ah? Esse... Seath Trooper. Parece que é filho de lego. Olha aí, essas hachuras. Ah, ele tem uma textura assim. Ah, ele está de vermelho para vermelho. Ah, não. Isso é tapa na cara. Isso é um tapa na cara da sociedade. Estar Wars. Vocês vão perder todo mundo. Que é isso, Atacau? Estar Wars? A grande, épica, lendária, lightsaber de Luke Skywalker. E aqui, da onde ela veio, um flash fotográfico da década de 40. Graflex Camera, raridade. Aqui está a câmera e o flash, que iria ser a base do que se tornou um dos itens mais icônicos da cultura pop. Elegante. Esse, esse foto é só para fazer a, filmar a voz do Briggs, vai. Sou eu, He-Man. Estou de volta. Vários outros homens seminus apareceram no meu caminho também. E eu me embolei com todos eles. Super gata, gente. Gente, quem não, cara, vocês que não cresceram nos anos 80, vocês não fazem ideia. Isso era muito big deal, cara. Poxa vida, sabem, não existe nada pior do que ficar acordada, assustada e completamente só. Olha que foda, planeta Unicron, de Transformers clássico, aqui da Hasbro. Guerreiro. Caraca, pequenas versões dos Warriors. Só em 2020. Warriors, come out to play. Olha aí, temos o Tesseract aqui, para o Loki fugir. Olha aí o do gato. O gato, cara. Muito bom. Não. O martelo do Thor, caixa de ferramentas, uma lanterna. A China está invadindo aos poucos a Komi Komi. O pessoal distingue de... Que legal. Ela parece como um Muppet giving birth. Como a vinha continua, eles estão... Cada vez tem mais coisas chinesas, lojas chinesas, enfim. Esse aqui é um desses, claro, os produtos aí tem, olha. Tem negócios legais que são muito aqueles caracinhos famosos, chineses, japoneses. É isso aí. Mas o mais legal é os imperadores, os soldados. E aí tem a versão maluca deles, pronto. Influídio, sniper. Que que é isso? Caraca. Mas se você vai ter um exército de barro, amigo, Caraca, terracota com armas modernas. Olha isso aqui, ó. Minigun. Caraca. Eu ia colecionar. Fiz isso. Caraca. Eu te importar. É que eu sou um Sayajin que tem os poderes de um Deus Super Sayajin que é um Super Sayajin. Deu pra entender? What the fuck? Oh my God. Olha isso. Uau. Hello, I'm Bob Ross. Quer falar de Bob Ross? Hã? Nossa. O que que é isso, gente? Plantas. Tem várias versões. Tem Bob Ross ali no campo. E nasce uma planta? Aqui é São Ricky Morty. Que maluquice, cara. O americano é maluco, cara. Olha isso. Predador, o Bob Ross. Caraca, que maluquice, cara. Gente. Que feio é essa? Quanta coisa do Bob Ross. Olha o que que o Ryan Reynolds criou. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Eu acho que já ouviu de um Magnet Set aí, mano. É isso, mano. É isso, mano. Caraca. Olha aqui. Bob Ross. Aqui, cara. Bob Ross, Bob Ross. Caraca, parabéns, Ryan Reynolds. Você ressuscitou. Uma coisa maravilhosa. This is your world. You get to make and break the rules here. Sweet baby Jesus. Caraca, o levo bem lixo. Super feliz que isso. Super feliz que isso. Olha aí, nosso Tony. São as nanorobôs. E a energia da luva, sim. É a energia da luva, sim. É a nanorobô. Muito bom, cara. Olha aí, Adagal. Olha lá, live option. Taxes do Corbendalas. Ele está lá dentro, numa posição meio ingrata. Aleluia, lá dentro. Caraca, é mesmo. É, mano. Ai, mano. Nossa, cara. Nossa, cara. Entre 105 e 155 mil, estimado, leilão rio. Olha o... O que é o Guilherme? O que é o primeiro lugar? O que é o primeiro lugar? O que é o primeiro lugar? A Holyin Grenade. Meu Deus, a Holyin Grenade em Tióquia. O Guilherme, já está zoado, é 13 mil. O badge de press da Karen Page. Caraca, mano. 300 ou 500 dólares. Olha só. Se liga, esse quadro ali do John Romita. Homem-Aranha clássico, essa pose. 995 dólares, certo? Certo. Olha de perto. Um print safado. Um print, um JPEG safado, cara. Tudo pixelado. Só porque tem título no papel. Caraca, mas é muito, muito vagabundo. Mil dólares? É, porque ele assinou. É por isso. Essa ele acha que é uma parada que começa a ficar meio... Meio não, totalmente indústria. Meio bizarro, né? Aham. Já que as artes autografadas pela mão, né? Pelo Stan Lee, né? Que é essa arte aqui. Aham. Ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essas todas. Ah, está industrial a parada. Igual, é igual. Igual, é porém, igual. É igual a água de banho. Não é? É. Porque isso aqui só tem esse preço porque, teoricamente, estava na mão desse velho. Mas aqui embaixo é o volume. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer antes também vender. Você já fez isso, cara. Várias vezes com o Ozob assinando. Ah, mas não, por nome do Zool, ninguém me paga nada. Assina, ninguém me paga nada. Quer dizer, comprou o livro, não estou ganhando. Eu estou comprando o livro. A minha assinatura é um plus. É um plus, é verdade. O livro fica mais caro porque está assinado por mim. É, não está, exatamente. Não tem água de banho no meu livro. Apesar de ter meu suor e minha tinta. Olha essa arte, gente. Olha esse coutulo. Que maneiríssimo. Meu francês assim, né? Ficou muito maneiro, cara. Tão maneiro que eu já estou pegando aqui, ó. A gente não tem mais parede para botar isso no escritório, você sabe? É fininho. Olha só, está cheio das artes Western. Esse é o Supernado Tucano. Não tenho dúvida. Ele vai ser fêbado, claro. Mas ele vai ser tuberculose e ele vai ser mal fêbado. Já está aí, ó, Tucano, teu personagem. Os olhos do Romão e o Feio. Caraca. Três homens em conflito, né, pessoal? Três homens em conflito. A cena é clássica. Nossa, tanto mais. Estão dançando. Esse está incrível. Está foda. E autografado, né? Ah, está ali. Quanto é que é? Ih, se interessou. Mais um quadro. 950. Só? Autografado? Aham. É a qualidade ruim? É, aqui, ó. Está vendo aqui? Aí é muito escroto, cara. Tomar no cu. E alguém chegou no cara e pum. Aí o cara enquadrou. Acho que não vale, não. Não vale. É muita grana para um JPEG safado. É muita grana para um JPEG. Rabiscado, essa água de banho aí. Não, não. Água de banho. Água de banho. Então isso aí não vale mais nada. Não vale mais nada. Azaghal, aqui. Graphic novel, 5 dólares. Vamos ver. Vou procurar uma aqui. Ó. Aí, Capitão América. Double jump. O que? O Buck era foda, maluco. O Capitão América está de paraquedas, o Buck está segurando o nombrinho. Puta que pariu. Vamos valorizar o Buck mesmo. Not for sale. Aí, Azaghal, acabou de comprar. Volume 2, Absolute Preacher. Garth Ennis. Olha que... É a Bíblia. É a Bíblia. A série gostei, a pessoa falou assim, ah, os quadrinhos é muito melhor. Olha, está consumindo o produto original. Por que o Preacher é maneiro? O que a galera gosta do Preacher? Cara, eu não sei o que a galera gosta. Eu sei o que eu gosto. O que você gosta do Preacher? Eu achei maneiro porque é loucaço. Escatológico. Nossense. É isso que eu gostei. É Garth Ennis total. É. Bem, eu vi a série, vi as duas primeiras temporadas na Amazon Prime Video. Vocês estão me devendo a terceira. É. Olha aquele grafinal ali, ó. Caraca, dando pu... The Unquoteable. São tipo capas de revistas versão Trump. Transformers. Caraca, é muito bom, cara. He's a loser, man. He's a loser. Hell guy. Hell guy é muito bom. Hell guy. Olha esse com o Putin. Giant Size Super Leader Team Up. Mr. Trump and Mr. Putin. Subjective. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Alguém tinha que fazer isso. É. Gente, o Josh está aqui. Está aqui. Josh está aqui. Olha aí, que legal, cara. Josh está aqui. Que legal. Ai, eu amo. Eu amo Josh está aqui. Mr. Spock has orders to kill you, Captain. Hey, captains. Which one of you is lucky? Loki. It's him. Loki confirmation of the third floor. Hehehe. Hehehe. Fala coelha agora. Oijo está aqui. Shiny. Hahahaha. Hahahaha. Ahhh. Fala coelha agora. I'm so sorry. I'm so sorry. Hahahaha. Hahahaha. Pode ver alguma mágica de peixão? Sim! Olha aí Gilberto, o Ben está dando um chaveco na mulher gata aqui. Está dando um chaveco forte aqui, o Ben. NONE SHALL PASS! Eu nem te conheço, meu amigo. Me ligou porque tem uma galera aqui que não entra no personagem. O cara não. Se você vai fazer cosplay, eu não quero botar regras, mas já botou. Se você vai fazer um cosplay, entra no personagem. Pois é, cara. O cara fala com você. É, porque ele achou legal seu cosplay quando você interage. Só de botar a roupa e ficar andando, ok. Mas se você botar a roupa e ficar andando e você gostou do personagem, interagir, isso está divertido para todo mundo. Até para a gente que faz conteúdo. Tudo bem. Vamos lá e vamos lá. É Hellboy! É Hellboy! Ótimo! O cara se fantasia de Hellboy, mas não sabe quem é. Você chamou o... É Anun-Nurama. Ele não sabe. Eu quase falei isso. É Anun-Nurama. Não, não é Apocalipse. Ele é o Pozer. É, realmente. Ele é o Pozer. É, e se ele não saber... Quem pinta de vermelho, ele não sabe o nome de patínio do cara. Só sabe o nickname. Pele ten bem. Ei Bob, eu! Ely Hage Doe. Ely Hage Dae. Obrigada. De outro Momento. Agorarijal em O Atom. Eu estava tav見ando o 음악. Ultrarrar! Pela! Oh! Caraca, o cara tá muito igual, cara! Eu posso falar. Ei, Loki! Ei, Loki! Ei, Loki! O que é isso com o Thanos? Ele é um chão! Totalmente, certo? Por que você acha que ele é um chão? Um chão! Uma coisa foda da Comic Con é esse clima de festa que toma San Diego, né? Ela não acontece só dentro do centro de convenção. A Comic Con acontece na cidade inteira. Aqui eu tô na 5ª avenida, que é a principal zona aqui, que eles fecham durante os dias de Comic Con. E fica, cara, esse clima de festa aqui, cara. Os cosplayers da rua, todo mundo tirando foto. E tem um monte de atrações. As ativações não ficam só lá dentro do centro de convenção. Olha aqui que maneiro. É muita festa, cara. Aqui é uma coisa que tem em toda a Comic Con. Uma galera religiosa que fica pregando... Sei lá, o que que eles ficam pregando? Que as pessoas têm que se arrepender e deixar de ser nerds. E aí... As pessoas têm que se arrepender mesmo. Têm que se arrepender? Eu vim hoje... A Zagal veio provocar hoje, porra! Eu vim provocar. Todo ano rola. Mas esse ano tá um pouco diferente. Porque... Esse ano a polícia fez uma corrida, eu lamento, tá vendo? Aham. Em volta do cara. Ela fez esse cross... Esses malucos... Extremistas. É, mas é que a galera provoca também, né? Provoca! Não são extremistas, não são extremistas. São extremistas. São extremistas. A gente tá fazendo uma proteção pra não ter confronto. Sim. É que a galera treta. É coisa a discutir... É uma pessoa que tem galera que zoava aqui bem com a Arabi, né? Exato. Lembro, lembro. Mas a Gal viu que o Boss Logic, que faz essas artes de fãs, o cara ficou famoso, né? Ele começou fazendo um monte de arte, sempre que... Você tá trabalhando pra Marvel agora? Caraca, sério? Então, o Boss Logic, você não viu... Ele tem pôsteres oficiais pros filmes da Marvel, né? É mesmo, não tô sabendo. É, é fudido. Ele foi em festinhas da Marvel com o Robert Downey Jr. Ele tá brother essa galera. Olha aí, cara. Então, ele é um cara, é um artista, um cara novo, que começou a fazer fotomontagens e tal, sempre de alguma coisa que aparecia no hype das notícias. Que ele gostava. Que ele gostava de fazer. Então, eu lembro que quando saiu o Witcher, eu acho que foi a parada que mais viralizou dele, saiu aquela imagem do Henry Cavill de Witcher, que a galera se viu meio... É, pô, o Witcher do jogo é mais maneiro, tem aquela barba e tal. Aí ele foi e fez uma montagem do Henry Cavill de Witcher mais fodão, entendeu? Isso viralizou demais. E ele começou a fazer isso pra vários outros filmes e várias outras notícias. Olha, 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 olha. Ele está aqui do Brasil. Eu tenho um grande website lá chamado Jovei Nerd. Sim, sim, eu sei. Você sabe, ok. Eu sei que você... Telle o o cara, sei que os grandes fãs... Eu souvido para este jogo. Sim, sim. Você é, sim. Eu souvido para este jogo. Eu souvido para este jogo. Esse é o melhor dia no meu mundo. Há algum coisa que saiu viral? Isso... Não, não. A primeira vez eu senti viral. A primeira vez eu senti viral? Sim. Porque você já fiz isso pra você. O maior que eu comprei foi The Witcher. Eu me lembro The Witcher, sim. Mas o primeiro que eu comprei foi provavelmente Deathstroke. Oh, realmente? Eu lembro. O que você diria para outros artistas que estão assistindo isso agora, e, sabe, querendo sair do seu trabalho e ser conhecido por seu trabalho? O primeiro alguns anos pode descanso. O primeiro alguns anos pode fazer você querer clicar. O primeiro alguns anos você vai amar o que você faz. Mas se você continuar, fica bom. Tô querendo ver. Oita! Nossa! Essa linha nova deles. Cabeçudinho. Mercado mundial de cabeçudinho. Só que essa é a versão grande, obviamente, como de display. Não é uma arte mara... Eu acho arte linda demais. Tem cabeçudinho Balrog! Cadê? Ah, eu vi no site. Que é o teu cabeçudinho Bilbo possuído. Não! Aqui! Olha só! E é exclusivo. Tem ele normal e ele louco. Normal ou louco? Normal ou louco? Normal ou louco? Que fofo! Meu Deus! Aqui vai o dinheiro mesmo, Alonso. Eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que esses aqui a gente devia comprar pra empresa. Ah, começou. Eu desviou o dinheiro da empresa. Só tem 500 desses, cara. Caraca! 500 available. Meu Deus do céu! Peraí, gente. A gente vai ter que parar aqui pra dar uma... né? Pegar a carteira. Só um minutinho. Então esse ano é 50 anos do Planetos Macacos. Aham. É 50 anos da Comic Con. E 50 anos do Homem Pisando na Lua. Caraca! E eu tô fazendo 50 anos. A Hueta é muito foda, cara. Fala umas palavras que tinha que ser. Eu fiz filme. Mother. Ah, o Mother. Nossa, é da Hueta? É, aí. Caraca! E o filme é maneiro? É maneiríssimo. Porra, cara! Ai, é Mother. Da Netflix. Eu tava meio com medo de ver esse filme. É, vale a pena. É legal. Olha aí. É legal. Tira no selfie com a Mother. Não dá por do riso. Quem tá aí, jovem nerd? Outro gato! Nosso amigo Richard Taylor. Humildasso, cara. Ele tá sempre no povo com a galera. O Hueta Workshop. Ele tá sempre com a galera. Como é que a galera não conhece ele? Essa é a realidade. Hein? Como é que a galera não conhece ele? A gente conhece. A gente conhece. Mas ele não é um mainstream. Não. Ele é foda. Ele é foda, caralho. Só sei aí, hein. Você gosta de ser humano? Eu te falei. Olha, olha isso. Esse é Dave. Olha o foda. 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 Você não pode ter frota sem o foda. 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 É como a cocaína. Meu foda é frota. É. Eu lembro que nós estivemos aqui três anos atrás. Quando você first revealed ele. É. É. Gente, olha só. Aqui na rua. Em San Diego. Você sabe que tem várias atrações. E uma delas é a ativação do Watchman. Tem um negócio que você entra aqui na cabine do Dr. Manhattan. Então, ó. A gente fez o trailer. A gente está falando do trailer de Watchman que saiu na Comic Con. No programa do Sr. Cassio. Você não viu? Foi publicado ontem. Importante. Importante. Lá direito. Boys, squids, showers, destroys, homeless camps. Entendeu? Sabe o que é isso? É. Vai ter o Xongão. Sim. Teve o Xongão. Vai lá ver. Vai ver. Vai ver. Ai meu Deus. Eu estou voando. Eu estou voando. Eu sou um super herói. Gente, estamos passando mal porque a gente chegou na Setshow. É. Todo ano. Todo ano. Todo ano chega na Setshow. É esse drama. É passar mal. É só frio. Olha só. Caraca, ele está partido. Fatiado, cara. Que animal. Que animal. Que animal. Olha esse. No cinema. Do the Rocks, cara. Então, eu acho que esses aqui são tudo a mesma série. É. Daquele do Gambit. Acho que eles estão na sala de perigo. É. Sala de perigo. Olha esse chão. Olha esse colossus, cara. Caraca, esse colossus tá foda. Tá foda, hein? Nossa mãe. Estão todos eles em cima de pedaços de sentinela É a cabeça de sentinela É a cabeça de sentinela, que foda O preferino tá em cima da mão, olha Olha só, que animal A Domino tá em cima de um caça-nique Tudo cravejado de bala Que maneiro Olha aí, Exxon 3 Que maneiro, bem foda esse diorão aí Olha a vampira, cara Olha o Gambit, cara Nossa, esse Gambit vai ter uma margem Puta que pariu Não tem nem preço ainda Não tem nada, não tem preço Não tem nada Não tem data Nossa, cara E é um conjunto, tá ligado? É assim, eles estão na mesma luta, né? Olha aqui, a vampira Olha essas cartas voando com energia, cara Nossa senhora Ai, portuguesa Tô marido já tá aqui, me passando mal Olha esse Cable Caraca, Nica Olha esse Cable Tarabuco, cara E não tem o Deadpool ali A cabeça do portão É verdade Caraca Olha aí, é os escombros da escola Xavier aqui, ó É, exatamente Nossa, que fantástico, cara 705 doll Isso não me apetece muito, não E aqui, ó Aqui te apetece? Nossa Ele falou isso não te apetece? Olha só, e aí você apareceu Caraca, é esse aqui de vocês? É, é Porra, tudo isso? Gente, Marcelo Pelo amor de Deus, Marcelo Não me faça isso Olha aí, ó Já tá colado no Thanos Caraca, que incrível Ele não tem luz, não? Não, então, é esse não Porque é o momento que ele tá assim Ah, porque ele tirou a joia Ah, que ele tirou Que foda I am inevitable I am inevitable When I am Iron Man Ele tem troca de mão Tem Dá pra trocar por a lança Cabeça com o capacete Tem duas versões Nossa, que foda Isso é escala Um quarto Quanto é? Mil duzentos dólares Não, vamos conversar É porque fez começo O cara te atrasa Eu pago de pouco Assemble Spider-Gwen Tá foda Caraca Tá muito foda Eu sou de outra dimensão Quer dizer De mais uma Outra dimensão A gente fez pra você, tá? Sério? O que você fez? O que você fez, Ana? Ai, caralho Meu Deus do céu Que fetiche é esse de vocês? Tem dois Que porra é essa? Tem dois Todo mundo que tá vivendo Troiei O que você fez, Ana? Pra você Espero que você goste Ah, o Renato Quer filmar a reação da Zagal Nossa Caraca Caraca Que animal Olha esse vingador Muita merda O demorinho das sombras ali É, tudo mesmo Perfeito, perfeito Nossa senhora Nossa, isso eu botei muito Isso Vou falar que nem o maluco falou ali O Paco tinha que pagar Shut up and take my money Nossa E com tudo embaixo E com o Frodo, o Sam O Gollum Aqui embaixo Caraca Um diorama completo Que inacreditável E aí tu vai descendo Cara Tem um orque ali embaixo E aqui eles, cara Olha só Que animal Fui Putz grila Que maneiro Olha o coração Coração batendo Caraca, cara Eu que não tenho referência nenhuma de Astro Boy Nunca vi na vida Só conheço Sabe Só sei que existe Tô apaixonado, cara Que incrível Aí Daniela Tem escultura manual É? E é tecido, tá ligado? Caraca A roupa é tecido Olha Tá frio hoje, né? Tá o ar-condicionado Falei quando entrei aqui? Tá frio Falei que tava frio Ah não Esse eu quero Tá cara esse John Wick, hein? Tá cara, é? R$10,50? Não, esse é o preço do Um sexto do 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 Brincar de bar Que brincar de bar Você tava louco Olha o respeito aqui O John Wick Caraca, tá bonito Aí, senhor Eu tinha que vir Com aquela loja Com os termos É Não, a feita é parada Tira a vididinha Você comprou com a fita métrica Firinita Tira a vididinha Caraca, que foda Não 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 Mas Não Não que é é desse estande aqui que porque tem peças exclusivas pois é mas ele já sabe antes ele já sabe antes chegar aqui é que segue as marcas é com certeza caraca olha só olha a fila maluco nem sei que isso a galera vai comprar o busto do ficar nem ficar ele é caraca essa parte da 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 como concluir a da 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 micro coisa assistindo tanta micro caixinha tanta informação é muita informação mesmo começa a dar uma dor de cabeça Playstation 5 dólares de certificado! Ok! Que merda! Só vamos fazer gastar mais dinheiro, porque agora ganho um certificado! Vai lá, Adagal, só beijo! Vai lá! Grab bag! Grab bag! Grab bag! Você pode colocar sua mão dentro, por 3 segundos, e tirar uma coisa fora! Ok! Espero que seja sua mão! Olha a cara da Adagal, que ganhou uma bosta de presente! É isso aí! Parabéns pelo seu presente, Mangal! O que aconteceu? Eles me deram um gift card, que eu tenho que raspar o código e pedir pelo site! Você pagou já? Aham! É, porque eles não tem aqui! Porque a caixa é muito grande! What? Tu pagou aqui pra receber em casa? Paguei! Você é um otário! Não! Não! Você comprou aqui! Aham! Eles te deram um sacolão! Aham! E aí eles falaram, toma esse cartão raspa! E pega no site? E pega no site? Mas você é burro mesmo! Botei na carteira! Botei na carteira, olha! Por acaso a carteira, olha aqui a paixão! Que beat! Que beat! Muito prazer, me chamam de otário Música E aí a zafada! Como? É a zafada! Você é uma fada! Eu não sou uma fada, eu sou uma criatura mitológica! Lógica Zafada Bate a sondazinha, Gabi Não pode pegar ninguém